Oração a São Sebastião Glorioso Marte São Sebastião, soldado de Cristo e exemplo de cristão, hoje venho pedir vossa intercessão junto ao trono do Senhor Jesus, nosso Salvador, para quem destes a sua vida. Vós que vivestes a fé e perseverastes até o fim, pedi a Jesus por mim, por nós, para que sejamos testemunhas do amor de Deus. Vós que esperastes com firmeza as palavras de Jesus, pedi a Ele por nós, para que aumente a nossa esperança na ressurreição. Vós que vivestes a caridade para com os irmãos, pedi a Jesus para que aumente o nosso amor para com todas as pessoas. Enfim, Glorioso Marte São Sebastião, protegei-me, protegei-nos contra a peste, contra a fome e contra a guerra. Defendei as nossas plantações, o nosso rebanho, que são dons de Deus para o nosso bem e para o bem de todas as pessoas. Ó Glorioso São Sebastião, defendei-nos do pecado, que é o maior mal, causador de todos os outros males. São Sebastião, rogai por nós. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração a São Sebastião Glorioso Mártir São Sebastião, soldado de Cristo e exemplo de cristão, Hoje, venho pedir vossa intercessão junto ao trono do Senhor Jesus, nosso Salvador, para quem destes a sua vida. Vós, que vivestes a fé e perseverastes até o fim, pedi a Jesus por mim, por nós, para que sejamos testemunhas do amor de Deus. Vós, que esperastes com firmeza as palavras de Jesus, pedi a Ele por nós, para que aumente a nossa esperança na ressurreição. Vós, que vivestes a caridade para com os irmãos, pedi a Jesus, para que aumente o nosso amor, para com todas as pessoas. Enfim, Glorioso Mártir São Sebastião, protegei-me, protegei-nos contra a peste, contra a fome e contra a guerra. Defendei as nossas plantações, o nosso rebanho, que são dons de Deus para o nosso bem e para o bem de todas as pessoas. Ó Glorioso São Sebastião, defendei-nos do pecado, que é o maior mal, causador de todos os outros males. São Sebastião, rogai por nós. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.